E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei como se foi como se foi E aí E aí Não precisa escutar Eles não precisam E não precisam Precio Não precisa E quem é Não tem A diferença foi travado. Mas... Atação... A chef de tênis, não interessa, parece que os soldados têmário ... O seu tempo já partado pelo Soi... ...Myo Soi... Minha Andada... Meu irmão... Eu entendi. Eu não posso dizer que eu não tenho medo agora. Eu não tenho medo de fazer isso. Deixem-se para a casa das caçadas, e eu vou para o Muzoi. O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Não, não, não. O que é isso? Eu não, não, não é? Eu eu te amo, não. Eu te amo, os amigos. E aí O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Eu penso. O que é isso. O que é? O que é? É bom. Tem certeza. É bom. Tôma, você vê que se senta muito forte, né? AHAHAHAHAHAHA! Se senta muito forte, é muito importante. Se você falar de uma história antes da terra, eu também posso dizer. Então, você tem um novo vídeo e como é? Tôma, você tem um lugar antes? Não, como eu estava me ligado Giri giri e se derrubar, se derrubar os inimigos, não é o acusado, mas, na verdade, não é muito feliz, não é Não há nada, não há nada, se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar, não é E aí É a forma de ir embora. Você tem que matar a chiama, e vai ser um dos lados. Vai ser um dos lados, e vai ser um dos lados. A Zerva, a Winfield, vai ser o dos lados dos lados. Albert vai ser um dos lados, e vai ser um dos lados. Os dois mais ouvidos são um dos lados. Bom, você é um dos lados. Eu vou te dar para você! Cada隊 de envolvimento, os inimigos, os inimigos, os inimigos, os inimigos, os inimigos. É uma forma de um padrão, né? Bem, ele é um jogo de um bom bom. Então, todos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é o que é o que é o que é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.